Por volta de uma hora da tarde, eu peguei esse ônibus porque um outro ônibus da empresa tinha quebrado o parabrido por conta de uma pessoa que jogou alguma coisa fora de um carro que vinha sentido contrário. Aí tudo bem, peguei esse ônibus. Aí quando chegou, depois do Santa Nofre, aí vinha uma curva, vinham dois carros no sentido Maranhão-Piauí, e um carro tentou ultrapassar o outro e o ônibus vinha no sentido Maranhão. Aí o ônibus puxou pra direita pra não bater de frente. Quando ele puxou, ele saiu um pouco do acostamento e o peso, assim, né, saiu. Quando o motorista tentou puxar de novo pra pista, não conseguiu. Ele tentou de todo jeito puxar e não conseguiu, o ônibus virou. Todo mundo dentro. Como foi na hora? Muito desespero? Muito desespero. Eu só lembro até o momento em que a menina disse assim, vai virar, olha, vai virar. Ela disse isso, aí eu só lembro disso, porque eu peguei essa pancada forte na cabeça e fiquei inconsciente. Quando eu acordei, já foi fora da pista, procurando minhas coisas e não achava, e não achei até agora. Ela veio da bolsa dela. Qual é o seu nome? Érica. Érica de quê? É, Azebú. Você mora aqui em Parnaíba? Moro em Parnaíba, eu trabalho com o Abrão pela manhã e à tarde eu dou aula no povoado São Paulo, lá no Maranhão.